Na tarde dessa terça-feira, a Polícia Militar de Confresa prendeu uma suspeita de 24 anos por tráfico de drogas no setor da saúde. A gente estava em patrulhamento pelo setor da saúde, ontem no período vespertino, no período da tarde, e uma determinada pessoa abordou a nossa viatura e nos informou que em um determinado endereço estava tendo uma movimentação de entra e sai de pessoas, vários carros parando na porta, e ela achou estranho essas atitudes e resolveu comunicar a gente. E imediatamente a gente já foi num local informado, onde logramos êxito em abordar a suspeita vulgo alerquino com uma pequena quantidade de droga, balança de precisão, material de embalagem, onde caracterizava o tráfico de drogas. E diante disso foi conduzida até a 27ª Companhia, e posteriormente feita a ocorrência e entrega a autoridade policial. A suspeita já é conhecida da polícia? Sim, é uma suspeita que já é conhecida, tem outras passagens por tráfico, por furto, e novamente ocorreu em crime, tivemos êxito em vocalizá-la e prendê-la novamente.